Nádia, Nádia, Nádia Everybody, everybody, everybody Cansado toda hora de que eu vi Se foda e manda vive, manda vi Respeito eu tenho na tua cru Não foi necessário ser número um Caixas da banda estão a acabar Miúdas agora estão a levar Armadas e finas estão a engordar Mil espécies niggas estão a montar Se que nem o xe, se que nem o O grado é armado agora é mais um Acabou mali, tá tipo Gabi Moyê Estou a body, tô tipo Leblon James Aquela dama se estragou Agora parece uma vovó Xe dama vai só hoje eu não te queiro Agora é só querer fazer dinheiro A fama e progresso é tudo que eu quero Tipo aquela dama que vim não queiro De tanto ser boa agora lhe queiro Não lhe pego por nada nem ninguém Tipo no mundo já não vi ninguém Aquela minha tu que ele pensa e tem Com ela te juro que eu vou além Aquela miúda que passava a vida assiste em cá Acabou mali O bota cae enche armado em playa onde é que tá Acabou mali O bota da banda o carro ne dele quer se mostrar Acabou mali Acabou xe, acabou xe, acabou xe Acabou mali O bota da coroa armado em mal Jog, 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 jog será crise nacional Quem tem, tem, quem não tem faz com quem Deixa de seguir a bala de quem tem Dudes não perceberam a dica Papai voltou mas cadê a guitar Se dá mais da quebrada mais fácil que a saca fácil Bela mais escasso tu diz e deixas de ser ágil Nível de lag só se nem tem wire Tão todos falidos tipo a gente diz de wire Tão todos falidos tipo a gente diz de wire Nem começou mas já acabou Isso é mal pra sociedade a dama tá a pensar que é bom O coque nasce torto morre torto e se nasceste com defeito Vai morrer com o teu defeito Nem deixe sucesso na tua banda Arco iri no teu tropa e dama e tá a pensar que é barco Xe xe tira a mão não toca no peito Perfeito tu és imperfeito Não me aponta o dedo efeito Tu fica te deixa maluco O efeito da cuca te deixa gorducho Chuga pa este mano e tu não deixe cota Na tua banda já ninguém te gosta Acabou mal Aquela miúda que passava a vida a sustentar Acabou mal O cota ca enche armado em playa onde é que tá Acabou mal O cota da banda O carro ne dele quer se mostrar Acabou mal Acabou xe 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 Acabou mal As miúdas que davam chão na minha banda Hoje tão sem plateia já não sou nada Pisentaram a bala e mas é só fachada A crise afezou Agus me perguntam onde sai esse feo Onde sai esse feo eu também não sei Ou cota da banda o carro, ne dele quer se mostrar Tava rolli de cima, pois já vai Já não é falida, não dá-se aguentar Acabou mali Acabou mali Já não é falida, não dá-se aguentar Acabou mali 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri